O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira foi esse o tema do Enem. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso porque traz à tona uma discussão entre os jovens, futuros profissionais, sobre exatamente esse estigma, essa marca. E quando? Em pleno mês de janeiro, quando se promove a campanha Janeiro Branco das doenças mentais. Aqui em nosso canal, nós vivemos postando vídeos sobre diversos transtornos exatamente para fazer isso, desmistificar a saúde mental. E a gente encontra, a gente atende inúmeros profissionais, profissionais competentes. Podem ser médicos, advogados, engenheiros, atletas, todos os tipos de profissionais, inclusive psicólogos. Que um dos seus maiores temores é exatamente que a sociedade descubra que ele tem algum tipo de transtorno mental. Aqui no canal, eu já postei um vídeo meu em que eu assumo, eu tenho ansiedade. E na descrição do vídeo, vários comentários vieram me parabenizando por eu ter tido a coragem de contar isso. Mas eu sou um ser humano. Um ser humano da mesma forma que o paciente que eu atendo, que tem medo de mostrar o que ele vive, para outros seres humanos que talvez estejam vivendo a mesma coisa. Não é incomum quando um paciente meu que briga muito, que esconde, para que os outros não descubram o que ele tem, ele venha descobrir que um colega de profissão, de repente, está tendo um toque, está tendo crise de ansiedade, passou por depressão. Quando a gente fala em saúde mental, estamos falando que qualquer um pode, em algum momento da vida, passar por uma questão emocional muito grave. Não estamos falando só de psicose, esquizofrenia, não, estamos falando de qualquer transtorno mental. E eu achei maravilhoso trazer essa discussão para os jovens, futuros profissionais, seja ele de qual área for. Porque a gente pode estar lidando com futuros profissionais da saúde que precisam respeitar a doença mental, não como um piti, uma fraqueza. Precisam olhar a doença mental da mesma forma que se olha uma doença física. E estamos falando de profissionais da área de humanas ou da área de exatas em que vai lidar com colegas de trabalho ou até mesmo com ele diante de alguma doença e que precisa ser quebrado esse estigma para que a população entenda que sim, dá para ser um excelente profissional, apesar de uma crise de ansiedade, apesar de uma depressão, apesar de um toque, apesar de uma esquizofrenia. Por que não? Consegue-se sim ser um excelente profissional. Então eu acho assim maravilhoso, extremamente pertinente trazer isso à discussão e colocar os jovens para pensar, para elaborar estratégias de enfrentamento. O nosso mundo vai ser governado pelos que são hoje jovens. E são os jovens de hoje que já ditam e já trazem para a gente conceitos, nos novos conceitos, para quebrar os nossos antigos conceitos, os nossos preconceitos. Por isso eu achei maravilhoso. Eu trouxe esse vídeo para que você ajude a gente a pensar. Escreva aqui nas descrições quais são as propostas bacanas, ideais para se fazer para quebrar esse preconceito, para quebrar esse estigma da doença mental. Se você passa por alguma doença mental, mostre a cara, escreva para nós aqui embaixo quais são as dificuldades que você enfrenta. Porque só quem vive na pele sabe o que é que está estigmatizado aí. O que é que está trazendo marcas, trazendo dificuldade. E quando a gente fala para o outro, a gente dá a oportunidade do outro conhecer o nosso mundo e então poder mudar. Escreve aí para nós. Mostre quais têm sido as dificuldades que você enfrenta com uma doença psíquica.